Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Hoje vamos falar de coisa boa, de coisa que teve solução com uma atualização, que foi justamente a correção de um bug no iPhone 12 que eu fiz vídeo aqui no canal. Então já deixa o like, se inscreve no canal aí. Não se esqueça, caso você queira economizar de verdade, nós temos grupos de oferta no Telegram e no WhatsApp, que está aqui embaixo desse vídeo na descrição. E com certeza você vai economizar muito dinheiro, você entrando nesses grupos para comprar qualquer coisa. Galera, eu estou aqui com o meu iPhone 12 e é o seguinte, eu não estou utilizando ele mais como meu smartphone principal, minha esposa que utiliza ele, mas eu vinha percebendo um bug muito chato mesmo que eu fiz aqui em vários vídeos atrás e que se caso tivesse solução, eu mesmo me comprometi a vir aqui, me expor a falar que teve solução e para as pessoas ficarem mais tranquilos para quem quer comprar um iPhone 12. O que acontecia era o seguinte, vou mostrar para vocês, eu vou desbloquear o iPhone aqui. Por enquanto tudo normal. A hora que abrir o aplicativo, eu vou abrir vários aplicativos aqui, a hora que ia puxar o multitarefa, ele vinha engasgando nessa animação lateral. Sabe quando ele vem da esquerda para a direita? Olha só, ele vinha meio que engasgando e parecia que o iPhone estava travando. Isso me irritava de um tanto, porque é um processador top de linha, um smartphone top de linha, não deveria engasgar, não deveria acontecer nada, por mais que a tela seja 60 Hz. Muita gente indagou isso, falando que é a tela 60 Hz. Não é. Tela 60 Hz, eu sei como é que funciona, eu tenho vários smartphones aqui que eu faço teste da Samsung, e tela 60 Hz não acontece isso. E aí, a hora que eu abri os aplicativos, cara, engasgava. Agora, não acontece mais isso. Vou até fazer para vocês várias vezes aqui. Vou abrir com outro aplicativo, mais pesado. Vou abrir o Facebook. Deixa ele abrir completamente. Vou abrir o Insta também. Vamos fazer aqui, para a gente ver. Acabou o problema. Não tem mais aquele engasgo. Está fluido, fluido mesmo. Parece que até 120 Hz aqui, de tão fluido que está. E eu vou provar para vocês, para mostrar. Vou mostrar aqui que, na versão do iOS que está, nem tem atualização mais para fazer. 16.1.1. Então, está mais atualizado do que nunca. Ótimo. Eu realmente fiquei surpreso, porque, normalmente, as atualizações vêm para piorar. E, nesse caso, a Apple fez um ótimo trabalho. Vamos esperar que a Samsung, a Motorola, outras marcas, também tomam isso como exemplo. E coloque para ficar melhor, cada dia mais. Abrir o aplicativo de tempo aqui. Vou abrir também os ajustes. Vou abrir o navegador. Vários aplicativos. Vamos colocar várias coisas aqui, para funcionar. E vamos fazer o teste. Liso como manteiga. Então, galera, é só para atualizar vocês. Realmente, foi corrigido esse problema. Ainda bem. Então, quem quer comprar um iPhone 12, entra no grupo de ofertas. O preço caiu drasticamente. Está valendo mais a pena. Esse iPhone aqui, do que o 11, do que o XR, ou até mesmo do que o 13. Porque, realmente, é o iPhone que está mais barato, que é o mais custo-benefício da Apple. Coloca nos comentários, se você tem um iPhone 12. Se você tinha notado isso aqui, no iOS antigo, no iOS 15. E agora, a solução no iOS 16. o iPhone 12. E agora, E agora,